Olá, crianças! Como vocês estão? Em casa, protegidos, né? Eu espero que estudando também, tirando um tempinho, né? Para isso, pessoal! Então, hoje o nosso encontro é de correção de atividade, tá? Localize o livro de matemática, páginas 84, 87 e 88. Olha, quinto ano, é aquela matéria referente a dobro, triplo, quadro, quinto, sexto e também multiplicação com fatores de mais de um algarismo, certo? Então, na página 84, calcule o dobro de 17. Gente, o que é mesmo dobro? Duas vezes. Então, você vai calcular 2 vezes 17, tá certo? Vamos botar aqui a continha. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 34. B, o quádruplo de meia dúzia. Quanto é a meia? Uma dúzia. 12 e meia, 6. Então, 4 vezes 6, igual a 24. 4, 6. O quíntuplo de 6 dezenas. Quanto é uma dezena? 10. E 6 dezenas? 60. Então, 5 vezes 60. Ó, quinto ano, nem precisa, uma quantinha. Você faz 5 vezes 6, 30. E esse zero de 60, você acrescenta à direita o número? 300. D, o triplo da metade de 20. Quanto é a metade de 20? 10. Então, se é o triplo, 3 vezes 10, que é 30. Estão acertando, né, gente? E letra E. O sexto de duas dúzias. Uma dúzia é quanto? 12. Duas dúzias. 24. Então, 2 vezes 24. Ó, 24 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Quarenta e oito. Ok? Segundo, Luiz tem 375 reais. E Pedro tem o triplo dessa quantia. Quantos dois tem juntos? Hum, tá fácil, né, quinto ano? Vamos calcular a quantia de Pedro, que é o triplo de Luiz. Então, 375 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 7. 21. Mais 1. 22. Vai 2. 3 vezes 3. 9. Mais 2. 11. Ó, 1.125. Mas eu quero o quê? Aliás, o que é que a questão quer, né, gente? Quanto os dois tem juntos? Então, vamos somar. Pedro tem 1.125. Acabamos de calcular. E o irmão dele, e Luiz, né, tem, né, nem irmão, gente, porque aqui nem tá falando, né? Ninguém nem sabe. Tem 375. Então, vamos somar. 5 mais 5. 10. Vai 1. 1 mais 2. 3 mais 7. 10. Vai 1. 1 mais 1. 2 mais 3. 5. E baixa o 1. Então, os dois tem juntos. Aí, vocês colocam L e S cifrão. 1.500 reais. 1.500 reais. Ok? Agora, vamos pra página 87. Observe a ilustração e responda as questões. Olha aí, gente. Esse brinquedo, carrinho, custa R$ 39,00. A bola, R$ 13,00. O quebra-cabeça, R$ 21,00, né? E a boneca, R$ 48,00. Letra A. Júlio comprou 4 brinquedos iguais e gastou aproximadamente R$ 85,00. O que ele pode ter comprado? Olha, gente. Aí, você poderia, por exemplo, sair trechando. Porque ele disse que ele gastou aproximadamente R$ 85,00. Por exemplo, um carrinho. Um carrinho, né? R$ 39,00. Quatro carrinhos, gente, é R$ 156,00. Já passa de R$ 85,00. Então, não é. O quebra-cabeça... A boneca, logo, gente. A boneca é R$ 48,00. Quatro bonecas é R$ 192,00. Eita, já passa muito, né, gente? De R$ 85,00. O que mais, gente? A bola é R$ 13,00. Quatro bolas é R$ 52,00. Mas ele gastou aproximadamente R$ 85,00. Então, vamos testar esse quebra-cabeças. Um quebra-cabeça é R$ 21,00. Não é isso, gente? Aliás, eu vou botar aqui embaixo. Mas ele comprou quatro. Vamos ver se é isso mesmo. Quatro vezes um, quatro. Quatro vezes dois, oito. R$ 84,00. Então, gente, com certeza foram quatro quebra-cabeças. Ó, que dá exatamente R$ 84,00. Vou colocar o valor bem aqui, ó. Pra vocês saberem. Certo? Bem, Silvia comprou três, agora três brinquedos iguais. E gastou aproximadamente R$ 40,00. O que ela pode ter comprado? Bem, vamos analisar. Um carrinho é R$ 39,00. Se ela tivesse comprado três, ela teria gastado R$ 117,00. E diz que ela gastou R$ 40,00 aproximadamente. Então, não foi os carrinhos. O que mais? O quebra-cabeça, R$ 1,21. Três são R$ 63,00. Não foi. A boneca é R$ 48,00, né, gente? Já passa, inclusive, dos R$ 40,00, que é o que ela gastou. Então, vamos tentar as bolas. Uma bola, R$ 13,00. Diz que ele comprou três brinquedos iguais. Três vezes três, nove. Três vezes um, três. Opa! Encontramos. Três bolas. Vou colocar o valor. Para vocês lembrarem, R$ 39,00, certo? Cê. Lígia comprou quatro brinquedos diferentes. Quanto ela gastou, aproximadamente? Vamos somar, gente, os quatro brinquedos. Carninho, R$ 39,00. A bola, R$ 13,00. Quebra-cabeça, R$ 21,00. E a boneca, R$ 48,00. Então, vamos somar. Nove. Vamos aqui. Oito mais um, nove. Mais nove. Dezoito. Mais três. Vinte e um. Vai dois. Dois mais três. Cinco. Mais um. Seis. Mais dois. Oito. Mais quatro. Doze. Olha aí, gente. Ela gastou R$ 121,00. Então, você bota. Lígia gastou aproximadamente... Vamos aproximar, gente, para R$ 120,00. Para ficar um pouco mais um chutinho. Então, Lígia gastou aproximadamente R$ 120,00. Certo? E a D. André tem R$ 60,00. O que ele pode comprar com essa quantia? Ah, gente. Com essa quantia, ele pode comprar, por exemplo, quatro bolas. Porque uma bola não é R$ 13,00, quatro bolas custam R$ 52,00, certo? Ele diz que ele tem o quê? R$ 60,00. Ele pode comprar também uma boneca, certo? Porque quanto é a boneca que tem aí? R$ 48,00, não é verdade? Ele pode comprar também dois quebra-cabeças e uma bola. Porque se a gente somar, dá R$ 55,00. Pode comprar um carrinho e uma bola, que dá R$ 52,00. Enfim, vocês podem escolher, tá certo? E colocar aí a opção que vocês queiram. E agora, vamos para a página 88. Está fácil, né, gente? Graças a Deus. É só o que eu já disse. Ter atenção e estudar. Está voada, viu, gente? Não pode relaxar na tabuada. Calcule o resultado de cada uma das multiplicações. Olha, gente, na letra ABC, na letra ABC, cada fator tem dois algarismos. Então, vamos procurar, naquela maneira que eu falei para vocês, colocar o primeiro fator como maior e o segundo fator como menor, tá certo? 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Ó, o 1 está na dezena, deixa uma casa vazia. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Porque esse 1, gente, ele vale uma dezena, que é 10. 10 vezes 32, é 320. Então, ó, 0, 6, mais 2, 8. 1, mais 3, 4. 480. B de bola. 43 vezes 28, vamos lá. 43 vezes 28. 8 vezes 3, 24, vai 2. 8 vezes 4, 32, mais 2. 34, uma casa vazia. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Aí, soma. 4 mais 0, 4. 4 mais 6, 10, vai 1. 1 mais 3, 4. Mais 8, 12, ó, 1204. C, 82 vezes 16. Vou colocar aqui embaixo, tá, gente? 80 vezes 2, vezes 16. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 8, 48, mais 1, 49. Uma casa vazia. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 8, 8. Soma, 2, 9, mais 2, 11, vai 1. 1 mais 4, 5, mais 8, 13. 1.312. E até 119 vezes, vou colocar aqui, gente, 237. Então, 237 vezes 119. Atenção para colocar os algarismos, tá? Nos devidos lugares para manter ele. Então, vamos lá. 9 vezes 7, 63, vai 6. 9 vezes 3, 27. 27, mais 6. 33, vai 3. Vamos conferir, gente. 9 vezes 7, 27. 27, 27, mais 6, 33. Vamos treino, é isso? 9 vezes 2, 18. Mais 3, 21. Agora, nós vamos para a dezena. O algarismo 1. Uma casa vazia. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Agora, vamos para o 1 que está na centena. Então, duas casas vazias. Aí, 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Adiciona. 3, 3 mais 7, 10, vai 1. 7 mais 3, 10, mais 1. 11, mais 1, 12, vai 1. 1 mais 2, 3 mais 3, 6 mais 2, 8. E baixa, 2, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Terceira e última questão. A gente ia apagar aqui. Vamos para a nossa terceira questão. Vamos lá, o que é que ele diz aqui? Leia a receita de uma sopa e responda as questões. Janaína quer fazer caldo verde para 4 pessoas. Escreva a quantidade de ingredientes de que ela vai precisar. Bom, gente, ela quer fazer esse caldo para 4 pessoas, mas vocês estão vendo aí que a receita é para 8 pessoas. Então, se na receita está uma quantidade para 8 pessoas, mas eu só quero 4 pessoas, a gente vai tirar a metade, porque 4 não é a metade de 8, não é assim? Então, vamos lá. Se tem 6 batatas médias, quanto é a metade? 3, muito bem. Então, você vai colocar aí 3 batatas médias. Ó, por quê? Porque nós estamos tirando a metade. Batatas médias. Está certo, gente? O que mais? Não tem uma cebola média? Gente, a metade de 1 é 1,5. A gente escreve em forma de fração, ó. Meia cebola média. Certo? Tem 2 dentes de alho. Então, 1 dente de alho. O que mais, gente? 200 gramas de couve. Então, a metade? 100 gramas de couve. O que mais? 200 mililitros de azeite. 200 mililitros de azeite. Então, 100 mililitros de azeite. E 2 litros de água. Então, 1 litro de água. Então, observem que nós reduzimos a metade. Está certo? Confiram aí direitinho. E vamos para a letra B de bola. Vamos lá. Vamos lá. Não tem 6 batatas médias? 2 vezes 6. 12. 12 batatas médias. Não tem 1 cebola média? Então, o dobro. 2. 2. 2 cebolas médias. Se tem 2 dentes de alho. 2 vezes 2. 4. 4 dentes de alho. 200 gramas de couve. 4 vezes 200. 400. 400 gramas de couve. O que mais, gente? 200 mililitros de azeite. Então, 400 mililitros de azeite. E 2 litros de água. 2 vezes 2. 4. 4 litros de água. Pronto, pessoal. Olha que tarefa fácil, né? Então, continuem estudando a tabuada, tá bom? Para vocês terem mais facilidade. Um beijo e até a próxima.